Polêmica envolvendo prefeituras de São Tomé das Letras e extrema no sul de Minas. É que a administração de São Tomé das Letras acusa o despejo irregular de moradores em situação de vulnerabilidade social no município, ou melhor, moradores de rua. Meu Deus, será que fizeram isso mesmo? Chegaram lá de vã assim, despejou a turma? Vamos ver, balança aí. O caso ganhou repercussão depois que a prefeitura de São Tomé das Letras, no sul de Minas, publicou uma nota ontem nas redes sociais alegando que equipes da prefeitura de extrema teriam abandonado moradores em situação de vulnerabilidade social na cidade. No texto, a administração diz que câmeras de segurança teriam registrado o momento que um veículo oficial da prefeitura de extrema deixa as pessoas próximo ao portal de São Tomé das Letras. Ainda no texto, a prefeitura informou que após o suposto despejo, essas pessoas estariam acampadas na entrada da cidade e que a Secretaria de Assistência Social de Extrema não teria feito o contato necessário. A prefeitura de São Tomé das Letras informou ainda que tenta lidar com a situação e tenta também remanejar as pessoas deixadas no local. Após a publicação, o caso chegou à prefeitura de extrema que respondeu também através de nota nas redes sociais. A administração informou que foi surpreendida com a informação e esclareceu que três pessoas da mesma família chegaram em extrema no dia 10 de março e estavam acampadas próximo à rodoviária da cidade. Elas foram abordadas por equipes do Centro de Assistência Social e informaram que tinham familiares em São Tomé das Letras. Por causa disso, foi disponibilizado o transporte para retornarem à cidade. Ao chegar em São Tomé das Letras, a família não teria conseguido encontrar o endereço e os parentes informados e também não quis retornar para a extrema. Sendo assim, desceram do veículo por vontade própria e a Secretaria de Assistência Social tomou todas as providências cabíveis, além de informar a situação à Secretaria de Assistência Social de São Tomé das Letras. Ainda de acordo com a prefeitura de extrema, no dia seguinte, as equipes voltaram à cidade e buscaram a família, o que não corresponde à realidade divulgada na nota da prefeitura de São Tomé das Letras que repercutiu nas redes sociais. A prefeitura de extrema informou ainda que em nenhum momento se eximiu da responsabilidade e repudia a transferência da mesma.